Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e estou apresentando meu trabalho no 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. O título do meu trabalho é Exposição Virtual de Divulgação Científica na Área de Ciência e Natureza e Suas Tecnologias. Tendo como integrantes, iniciando comigo, Álvaro Carlos Gaudes Riveros, Luna Alice Braga de Sousa, João Manuel de Ávila Lourenço, Clarina Martins e Lorena Cardoso Recende. Podemos ver suas filiações logo abaixo. O objetivo do nosso trabalho foi a divulgação, no caso da área científica, de um museu virtual. Mais ainda, em tempos de pandemia, na qual não podemos ir livremente para os museus, é importante levar essa informação através das plataformas virtuais, colocando em evidência o uso de tecnologias, como normalmente fazemos nos nossos trabalhos. Esse museu virtual, o nome dele é Guajupia Espaço Ciência e Vida, no caso. Assim, nós trabalhamos fazendo material historiográfico, que ele é colocado no museu virtual. Ele tem uma linguagem acessível e rápida de ser entendida pela população. E nós abordamos o estudo de, principalmente, algumas espécies aqui do Mato Grosso. Mas, geralmente, temos a ordem Xenártra, que está caracterizada, portanto, pelos tamanduás, os tatuos e os bichos preguiça, como vocês podem observar. E partindo do início da área anatômica, já que, normalmente, esse trabalho está sendo desenvolvido, como a gente vai ver mais para frente. Além disso, colocamos também bastantes atividades para que nossa população possa entender melhor como que se dá esse trabalho. Aqui, o laboratório de anatomia digital, onde acontece o desenvolvimento do material expográfico. Estudo e captura de imagens provenientes do acervo da anatomia. Temos outras espécies, como a onça pintada. Mostramos também o Tatu Canastra. Vocês podem acessar isso com maior facilidade no site, que está no UFMT. Participamos da 17ª Semana Nacional de Ciência de Tecnologia, também, com muita exposição, muita imagem, referente a coisas importantíssimas. Novamente, agradeço a presença e a oportunidade. E nos vemos em uma próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.